Se quiser comprar coins, não deixe de acessar o site da FIFA Coinzone, eles tem preços ótimos e entregam muito rápido. E claro, não se esqueça de usar o cupom de desconto VENZO, link tá na descrição. Com a gente é o Gaban da VENZO Games e estamos aí num novo episódio do Modo Carreira E-Live, de novo em lives, né? Então, com a gente, eu sou o Gaban. E eu sou o Yuri. E bem-vindos ao canal VENZO Games. Tô fazendo essa série contra o Finco e cada vez que eu tô fazendo um episódio vai ter também um episódio no canal dele. Então dê uma olhada aí na descrição que vocês vão achar o link e se inscreve lá que o cara manda demais. Então estamos de volta aí no Modo Carreira com o Yu Yu. É, não por muito tempo. Então aí no time da semana temos o Diego Lopes, o Detílio e o Farfã. Ah, aproveitando. Não é Detílio, é Detílio. Ah tá, Detílio. Eu fiquei a série inteira ouvindo você falando do Detílio e falei, cara, não. Por favor, não. Então aí como vocês podem ver, a Juventus conseguiu alcançar a gente. E a gente vai pra essa partida com o nosso time reserva, então com o Di Natalian na frente um pouco cansado. E depois a gente voltou com o Rami na zaga e o Roda aí de volante. E temos o Agadze no gol. Dá pra botar o Diego Lopes, né? Não sei se eles ficam muito cansados. Cadê? Ah, vamos botar o Diego Lopes que é melhor. Genoa em casa. Então vamos ver no que vai dar. Eles estão com 3. Olha essa formação maluca que eles têm. Sou eu ou na Série A todos usam 3 na zaga? Não, mas é mais comum que nas outras ligas. Entendi, porque tipo no... Jack Bonaventura tá jogando muito na vida real. Pô, no Motocard também ele tá jogando muito. Ele até alcançou o nível do El Charoui, só pra tu ter noção. O El Charoui não tá crescendo tão rápido assim. Yes, Van Rinkle 2x0. Por enquanto, uma boa margem. Vamos aí, chegando no final da partida. Você tenta... Não, não dá mais jogar com 2 gols no final. É, não, é meio complicado. Mas, ah, o Tulalã botaram o Tulalã de atacante? A nota aí do Bonaventura foi 8.4. O geral tá por volta dos 7, então bem bom. Depois vamos avançar então aqui pra próxima partida contra o Napoli. E também aqui, mostrar os quadraportes. Vamos ver como que o time foi em geral. Então, o Diego Lopes aumentando... Não aumentou muito não. Vou passar rápido como sempre. Pablo Armeiro. Pablo Armeiro. Pablo Rodrigues. Tudat. Paule. Tulalã aumentando aos 31. O Montalhe sem grandes surpresas. Fica abaixando. Campbell e Farfan jogando bem. Van Rinkle também. Montolivo. Paule. Pelo perdendo nível físico sem grandes surpresas. Mesma coisa do que antes. Menecio. Nada. Dinatário perdendo um pouco. Acho que não mudou muita coisa desde a última vez. Não. Tá basicamente quase a mesma coisa que o mês anterior. E a gente vai fora de casa contra o Napoli. Então, vamos botar o nosso time titular. Vamos ver aqui. Tá tudo certo. É o Charalito. Esfarfan. Pirlo. Tulalã. Montolivo. Rodrigues. Barzagli. Alex. De Chilio. De Chilio. E Lopes. Vamos ensinar o Gabão a falar italiano até o fim da série. Então, vamos aí para a segunda partida. Fora de casa contra o Napoli. Aí já vai ser complicado. Porque se a gente perder, a gente vai estar atrás da Juventus. Vai ser complicado. O Luiz também está em primeiro na dele? Nossa. O Zapata bateu. Ah, tá. É, o Zapata da frente dele. É, mas o Caio errou na... É... Empatou. Não. Mas o que você ia falar? Sobre? O Luiz. Ah, o Luiz também está em primeiro, eu acho. Sim, está em primeiro. Ah, é o Afim. É o Afim que está em primeiro também. Aquele dia não. Opa! 2x1. É, o Charouis. Será que salvou a partida aí para a gente? Acho que sim. Yes! Porque é. Caralho, Charouis. Mito. Vou mostrar então para vocês a nota aí dos jogadores. Fernando Torres, 8.3. Com uma assistência. E, é, o resto do time, pô, está jogando muito bem. Sensacional. Então acho que a gente chegou na segunda... Falta mais uma partida. Se não me engano, cara contra a Roma. Então a gente jogou Genoa. Agora eu contra o Napoli. Ou Napoli. Ou Napoli. Nem sei. Pô, que merda. A gente está sem o destilho para jogar contra a Roma. Complicado. Acho... Acompanho o Gaban desde o FIFA 13. Opa! Então esse... Esse das antigos aí, Dio. Dio. É... Próximo jogo contra o time pequeno vai perder de 1 a 0. Ah, é. Seguindo a regra aí. Opa! Castan tomou vermelho. Haha. Ah, merda. Sanabri. Opa! Farfan já conseguiu empatar. Antes do primeiro tempo. Tote entrou. Mito. Tote. Turbi. Eita, eles estão entrando... Tentando ficar mais ofensivo. El Charoui de novo. Com um gol. E, graças ao El Charoui, vamos conseguir ganhar mais uma partida. Pô, sensacional. De nada. El Charoui. Mito. Então, vamos ver rapidinho quem foi o nosso melhor jogador. O Farfan, que agora tá o melhor jogador do nosso time, por ser sensacional. É, o Charoui ficou com a mesma nota também. É, cara. Muito bom. Muito bom. Ah, não sei muito bem. Eu pensei que era só a nota que afeta, mas, aparentemente, não. Não sei muito bem. Acho que os gols e tal deve afetar, não sei. Mas, bom. Vou mostrar a tela pra vocês e a gente deve encerrar esse episódio por aqui. 80... Olha isso, cara. 80, 80 e depois 66. Nossa. Tá tenso. Juventus tá... Realmente, tá muito pau a pau esse primeiro lugar. Nossa. E pior que o gol de diferença também tá igual. Caraca. Pode cria. Agora ele tá igual. Acho que conseguiu alcançá-lo de novo. Nossa. Caraca. Que coisa é essa. E o De Xilio voltou. Tchau. Tchau.